Urugu Malandro Urugu Malandro e a Graça Era uma vez Urugu no Veropês Estava muito cansado, triste, estressado De tanta, tanto Tanto fordô E a Dona Graça vindo aqui e me disse Seu amigo, o que você tá acontecendo? Sabe o que é, Dona Graça? Eu já tô cansado dessa vida, eu preciso de um lugar pra me descansar Ela disse, ai amiga, eu tenho Eu passei três meses descansando O lugar é muito bacana Você pode me levar a bolso Quando foi de madrugada, eles se arrumaram e saíram De madrugada, às quatro horas No rumo, sabe da onde? Do Marajó Chegando lá, Urugu ficou encantado De tanta beleza natural E disse, ai, aqui eu vou me dar muito bem Tem muita comida A Dona Graça não falei pra você, amigo Que aqui era muito bom E logo de ele dormir, amaneceu Muito esperto, foi conhecer a cidade A Dona Graça saiu para caçar Atrás dos seus alimentos Aí trouxe e viu Urugu muito animado Amigo, não precisa você acordar muito cedo Aqui pra você é muito bom E logo em seguida ele foi, encontrou Trouxe sua comida E o papo dele ficou cheio Olha o papo do Urugu Aí ele falava Abriu a asa e ficou no galho E abrindo, obrigado senhor E passando os dias, passando, passando E ele, ele foi ficando estressado E foi ficando triste A Dona Graça disse, amigo O que tá acontecendo com você? Porque eu não vejo essa alegria Essa felicidade Sabe o que é Dona Graça? Eu não tô mais aguentando aqui Eu não quero mais ficar aqui Eu quero ir pro meu veroca Lá de manhã é um monte de gente Gritando, olha a banana Olha o açaí Olha o peixe E a tarde dá aquela chuvada gostosa A maré enche as três horas E depois de noite tem aquele carimbó Aquele forró Os pessoal passando Eu gosto é disso, Dona Eu quero ir embora, Dona Graça E ele veio embora E deixou a namoradinha dele lá Sabe o que aconteceu? Ela veio junto com ele E o bará O bicho, no meio do bicho No meio do bicho No meio do bicho Ele veio com uma dada O bicho, no meio do bicho Ele foi vaciá-la no mar Com o tempo de tudo Mas vivendo uma tristeza só O grupo lhe perguntou O que se passa com o padre? Eu vou com saudade da minha boca Eu lembro o peso da sacanagem Mas eu sou forte que está No meio da balandrage Fico bem na foto Mas entrevi